Zuliz 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 Hero é tu, eu douce-cora eu, eu douce-cora eu, eu douce-cora eu Eu quero te dar um salão, hoje eu sou teu avião Só me, só me, só me, só me, só eu, 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 só eu Olá, 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 olá wy chato, dê Vou chato daste br E da vaca é E aí